Look at my horse, my horse is amazing, give it a lick Eu sei que vocês devem estar meio confusos, mas é que a gente está em um evento do 1º de abril Aqui do Among Us, todo mundo virou um cavalo, é isso mesmo? Cavalo? E bom, já vai começar então, bora lá Vamos ver se a gente vai virar impostor ou inocente Humiliation Opa, vamos aproveitar que está aqui, né? Vamos esperar alguém aparecer Vamos ver, aí ó Vai alguém, por favor Vai lá embaixo Não tem... Ah, vou ter que descer, sério? Não, o pessoal... Não, o pessoal trola demais Aí, pronto, vambora Ih, esse rosa está suspeito O cara está me seguindo, velho Sai, sai para lá Para de perseguir o meu cavalinho aqui Esse Red Crab bem que poderia ajudar a gente, né? Eu não quero Beleza, vamos procurar uma tarefa aqui Vamos lá, tirar o lixo O lixo é para cá, ó Vamos descer aqui rapidão Não, é para cima Acabaram de encontrar um corpo aqui Não fui eu Só sei disso Ah... Não fui eu Eu acho que isso não deixa nada suspeito, né? Parece verdade Ih, rapaz, já voltaram aqui Espero que não seja em mim Tinha ninguém perto Beleza, eu acho que... Eu acho que essa aqui, ó Porque ela estava me seguindo Eu acho que é a rosa Eu vou até... Eu vou chutar aqui, ó Suspeito na rosa Ela estava... Me seguindo Ih, rapaz Ela quase foi, véi Eita, nossa Olha só ela atrás de mim aqui, ó Ai, ai, ai Eu vi isso Beleza, passar por aqui Ih, rapaz Nossa Tá muito alto esse alarme Tô indo Tem que fazer as coisas também A gente não pode ficar só de bobeira aqui Aí, beleza Desligaram Bem na hora que eu cheguei Ok Vamos lá Vamos fazer as tarefinhas aqui Ah, estabilizar Ih, rapaz O preto passou por mim aqui Ele não estava indo lá Desligar o alarme Suspeito Beleza Vamos ver o que tem pra cá Oh, sai Ai, que medo Ai, o cara está atrás de mim Ai, não Não Ah, notificaram o meu corpo Desgramado Miserável Tu vai ver, Neno Tudo culpa desse Neno Aí, desse Nemo Nemo What? Os cara eliminaram o maluco Que não tinha nada a ver Coitado E ficou ali o meu headcrab Não Tadinho dele Tão pisando em cima do headcrab Coitado Não pisa nele Ih, rapaz Reunião de emergência Que que tem riu, véi? O cara falou marrom aí Deve estar bêbado Ah, ela é muito suspeita Ninguém vai cair nessa pegadinha aí não Eu sabia que era rosa Ela está defendendo o cara que acusou o Nemo Que é o cara que me atacou Então é ela Confia, galera Confia Eu não entendi o que ele falou Adeus, impostor Beleza Vamos aproveitar E fazer aqui, né Vamos lá Opa, já? Tá louco O pessoal é rápido aqui, hein Aí, pronto Vamos ver Qual a próxima tarefa Fiação elétrica É pra cá, ó Vamos lá Colocar aqui certinho Beleza Perfeito Tamo indo bem, galera Tamo indo bem Daqui a pouco a gente acaba aqui, ó E é capaz até da gente vencer Se todo mundo cooperar Aí, ó Aqui, aqui e aqui Beleza Ah, tranquilo Pronto Concluí todas as tarefas Agora é só aguardar Alguém eliminou aqui o azul, coitado Identificar um corpo ainda E, rapaz Quem sobrou? Eu acho que é ela, hein Deu quase certeza Ih, rapaz O preto identificou ali, ó Vamos ver E será que é ela? Não sei Tô deduzindo aqui É Foi ela Ou não, né? Vamos ver Ih, rapaz Não era Ih Não era, véi Maus aí Mil perdões Agora não sei Agora não sei, galera Na moral Desculpe Eu realmente achava que era ela Sério mesmo Sinceramente Parecia bastante E agora não sei mais nada Mais um corpo identificado É agora Acabou a partida A gente ganhou Caraca Conseguimos, galera Vitória Aí, galera A gente é viking agora Respeita Eita, moço O cara brotou na minha frente do nada, véi Tá cheio de pânico aqui Normal Temos o ciano Suspeito do ciano, é claro Impostor Respect, galera A gente é impostor agora Beleza Vamos lá Esperar um pouquinho aqui Vamos tentar eliminar alguém Vamos sair correndo pra cá Ih, rapaz Já? Ô, louco, véi Que isso? Tem que ser o ciano, né? Beleza Continuamos aqui Vamos lá Será que alguém vai apertar? Não Espero que não Vamos subir aqui Vamos ver Aqui, ó Tô com rosa, galera Tô com rosa Se liga Aí, eliminada Vambora, vambora Ó o vermelho aqui Nem viu Tô de boa com ele Fingi aqui, né? Lá, 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 lá Nada tá acontecendo Vamos sabotar Pode ser o reator mesmo Aí Eita, nossa Alguém sabotou o reator Está muito engraçadinho, hein, Robin O que está acontecendo? Acharam o corpo Não fui eu Só digo isso Tava nas câmeras Ih, rapaz Temos um youtuber aqui Ih, vão esquipar, será? Ou vão votar no vermelho? É capaz de votarem no vermelho, coitado Porque são doido Eu sou o tripulante Eu acho que esse ciano tem algum problema, na moral O vermelho tá suspeito O cara não fez absolutamente nada Estão suspeitando dele, coitado É capaz de votarem agora pra ele sair, né? Não sei Vamos ver Ó, um segundo, galera Não, votaram no reator Sorte que votaram pra esquipar Ok Estamos aqui Vambora Sair andando pra cá Eu não vou eliminar o vermelho Porque O vermelho Né Tá mega suspeito pela galera Então vamos Ih, rapaz Já coisaram aqui Vamos ver Tá, aqui tá de boa Ó, ó, ó Ó, ó Temos Ó, eliminado Eliminado Entramos no duto Peraí Saímos aqui Beleza Aí, ó Tô de boa O que que tá acontecendo? Ih, rapaz Não sei O que que houve? Acharam o corpo Nossa Quem será que fez isso? O legal é que eu não escrevo nada, né? Então eu devo estar mega suspeito É mó ruim jogar de cavalo Do nada, galera Pessoal, aqui é muito aleatório, sério Falam comigo Eu acho que eu vou me abster de escrever qualquer coisa, pessoal Vou ficar na minha Eu sei que é suspeito isso, mas Pode dar certo agora nessa ocasião Querem votar no vermelho de qualquer jeito Coitado Vou votar no vermelho, então Capaz não, não, não Vou esquipar Porque o vermelho tá mega suspeito Então eu vou esquipar Pra ele continuar na jogada, né? E continuamos aqui Ok, vermelhinho tá de boa Vou seguir esse verde aqui agora Vamos lá Não tem ninguém na câmera? Não Beleza Perfeito Vamos fingir aqui, né? Que tá de boa Não tem ninguém aqui Vamos subir Ó Fala, segui Ainda bem que eu não eliminei o cara Ok Vamos lá Ó aqui o vermelho Ih Eu vou dizer que eu tava com o vermelho Vamos dar skip, galera Vamos dar skip Não vamos votar Aí, votaram nele Coitado do vermelho Coitado, velho Eu falei que não era ele Ainda fui defender Ganhamos Aê Ganhamos, galera Respeita aqui o time dos horse Dos cavalinhos Haha Muito bom E bom, galera A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado E se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão Espero que vocês tenham gostado Deste evento Aqui que eles fizeram Todo mundo virar cavalinho Por causa do primeiro de abril E valeu a todos Muito obrigado Até a próxima Até mais E tchau Fui E tchau E tchau E tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto